Ai, 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 ai Só de praxe vou buscar um droga lá da gringa Ai, 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 ai Prepara que ano que vem eu volto tem mais Bora! Você ganha dinheiro e ainda aprende a ficar rico É isso mano! É isso! Ganha uma moedinha e aprende a ficar rico É isso mesmo! Vamos que vamos! Quem começa? Só o financeiro ele tentava com você Mano, você viu? Você viu? É, mano! Não! O M. Charles, na nossa batalha, ele queria atirar para o ímpar de bunda Ele falou, vira de costas! Aí ele atira assim, ó Ahn! Ai, onde eu me lasquei, né? Ai, onde eu me lasquei, né? E ai, quem começa? É eu mesmo! M. Charles ataca! Noventa responde! E a galera quer o quê? Mas tem MC pra botar aquela vibe aqui embaixo Ai, os MCs! Todos os MCs! Cola pra cá! Coloque pra baixo! É clima de final! Ninguém tá de brincadeira! Os moleque vai vir aqui botar pressão! O início de todo mundo! Fala pra cá! Os MCs e alguns convidados nossos aí! O início de todo mundo! Tipo... No final já cai na porrada aí com os jurados! Vambora! Cadê os MCs, cambada? Aquele flow! 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 Aí, M. Charles! Ninguém... Ninguém quer assistir a batalha aqui não, hein, mano! É não, né? Pra começar essa porra, mano! Também? Esses dois MCs aqui? Quem é que é, mano? Tá todo mundo lá em cima só... Tá tirando! Desligaram até a TV, mano! Vamos pra casa! Mas é banho de piscina! Falaram que os jurados vão treinar umas lutas aí e vai justificar os votos na porrada! Não! 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 Grande final da BDA 246! Reencontro! Que na verdade é um reencontro histórico! Dois finalistas do Nacional agora vão se enfrentar novamente depois de anos! E o bicho vai pegar! E quem quer uma final muito louca grita sangue! 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 Gonnaeson vai ser lido! Puxa tesoro! Ei! Ei! Então vem que vem, que vem, mate esse cara no track! Bata esse cara no track, bata esse cara no track! Pém mais alto em mata esse cara no track, bata esse cara no track, bata! Tu sabe que eu to consagrado, com você nunca é com segredo Não adianta ficar escapando, pode olhar no olho que aqui não tem medo É que infelizmente aqui é batalha, tu tem que saber que não aponta dedo Hoje eu provo que não importa quantas vezes eu te frente, o resultado sempre é o mesmo Isso que vou te dizer, mano tu sabe que a rima ta feia Faz a careta, começa a dançar, mas tu sabe calar pra daqui na aldeia Isso que eu digo menor, sabe que aqui não é recanto, acanto, então chama esse canto E por isso que nunca canto, se você quiser agora vai apanhar no Espírito Santo Pô, tá ligado mano, faço show, advertência, não bebo antes de fazer spit flow Porque, mano, aqui não dá pra entender nada Você sabe mano que você foi fazer honrar realmente sua cultura, você mandou a embolada Ei, aquilo que eu faço, cê tá ligado, acabando contigo mano Que você não manda do improvisado, você fala que o resultado vai ser sempre o mesmo Mas não tá esperto, então me chame de Doutor Estranho, se tem uma chance é ela que eu acerto Evolve pro Eldin menor, essa rima que nunca é bang bang No final de tudo parece Eldin, Doutor Estranho insultava no tanque Tu tem que entender que isso aqui é rima, nunca é paz, claro que é guerra É embolada de rap que tá vindo na tua mente porque eu tô representando a cultura da minha terra A cultura da sua terra, mano, tá ligado, eu não tolero realmente da sua terra E é nessa terra que hoje eu te enterro Ei, aquilo que eu tô fazendo, mano, realmente 90 te ferra Doutor Estranho perdeu a batalha, mas não esquece, ganhou a guerra Ele ganhou a guerra, mas pera mano que eu sou verdadeiro Tô em SP, mas tô em Palma, cuidado, mesmo porque eu vim do Juazeiro Você disse que tá nessa terra, pela mano você se fudeu Tu tá na terra, mas não enterra, 90 fudeu Colveiro sou eu Colveiro é você, aqui você tá louco Você fala que enterra, sou Lebron James, mano, é toco Ei, aquilo que eu faço, mano, realmente aqui você é besta Você toma um toco porque é segunda e nem chega na sexta Chega na sexta, ah mano, aqui é espaço Mesmo por ter que entender que a rima é diferente, tu e te é vagabunda Por que que eu chego na sexta, claro que na rima que eu não sou beixa Você deveria ter torcido pra eu não conseguir chegar aqui na segunda Ahn, deveria até ter torcido Realmente você falou certo, mas esses fatos foram distorcidos Eu tinha que torcer pra você não vir Isso é verdade, meu moço Eu tinha que torcer, mas não torci Mas você veio, eu torço seu pescoço Uoooooooh Palmas, palmas, família, palmas pra esse round Cê é louco, papai Máximo respeito Emichiles atacou, 90 respondeu Que momento incrível, mano Da hora demais A final tá pegando fogo, o chat tá interagindo E a galera tá votando E o bagulho tá fluindo Vamo, vamo Qual a sua opinião nesse primeiro round, Davi? Ah mano, eu achei que foi muita técnica, muita métrica e muita estética Ó, parabéns Rimou também E vocês, Uluzão, qual a sua opinião nesse primeiro round? Eu gostaria de dizer, rapaziada, que eu fiquei bem contente aqui, realizar tudo isso A gente conseguiu conquistar os três pontos aí no time É o que mais importa, a vez dos meninos trabalhando aí Agora vamos pra semana que vem aí Vai ter mais um jogo na Vaza lá, certo? A copinha dos meninos bons lá de Pirituba Então, beijo mãe, tamo junto Muito lindo da batalha, obrigado É isso, mano Bichão é resenha, né pai? Toma E aí, como estamos de votação? Galera de casa, 90 Jurados, 3, 2, 1 Unânime, 1 a 0, 90 Terminou, começa Se matem, filhos Puxa o grito, puxa o grito, vem Ei, ei, ei Nossa, que microfone bonito, né? E o quê? Ô, ô, bom dia E só tem duas opções Qual que você vai escolher? Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E só tem duas opções Qual que você vai escolher? Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então, ô, 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 ô Achei bonito, sabia, hein? É Só tem duas opções Só que é o que eu nem vejo uma Porque da onde eu venho, mano, os moleque vê nenhuma Mas minha intenção é ruim Esvazio o lugar Esvazio o M. Charles, mas vim pra te completar Mandando a rima completa, honesta naquilo que eu faço Mostrando esse compasso pra matar esse palhaço A rima H. Aço, mano, que não tem peito Você é muito ruim, mas do mesmo jeito eu respeito Veio pra me completar, agora fica puto Pois eu não vim pela metade Eu vim pra mostrar o meu tudo Isso sim que é diferente no recanto Vitimista Olha o salvador do Espírito Santo Então, vou dizer a parada É papo reto na revolta Mesmo porque aqui é bate e volta Para de conversinha Isso aqui tem uma proposta Melhora esse teu ataque Pra aprimorar a resposta Ah, na moral, minha pedreja Fala do salvador Isso é respeito ou é inveja? Mano, tá ligado? Olha só, não finja Falando mal de quem não tá aqui Que vergonha pra mídia Vergonha pra mídia? Ah, que ironia Por isso que eu digo que isso aqui é noite e dia Eu só falei uma coisa que tu não deu pra entender É porque até a terceira pessoa é melhor do que você Ah, então me respeita Até a terceira pessoa Só que aqui eu sou a primeira Tá citando os caras, meu amigo Porque tá perdendo a batalha Chora pra tua mãe, Kiko Oxe, orgulhoso Vou chorar nada Quem chora é tu me chamando de preconceituoso Quando chamava E mati declarava Então lembrava Noventa você não improvisava Mano, você ganhou no nacional E tá citando essa porra Porque tá tomando um pau? Hein? Cê tá ligado, mano? Não entendeu? Isso aqui é batalha Mas quem vive de passada é museu Ah, mano Qual foi que isso fudeu? Pau, pau, palmeiras Mas quem ganhou o mundial foi eu Essa que é a diferença Essa que é a rima Por isso que eu te mato Pô, só pra alterar o clima Palmas, família Palmas pra esse round, meus queridos Ai, 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 ai Então Iniciamos a votação do segundo round Noventa no ataque M. Charles na resposta É revanche Cês tinham se enfrentado depois? Naquele dia? Não? Oh my god É um reencontro, velho Só que ele tem que comer a roupa Quase dois anos, né, parça? Um ano e oito meses Um ano e oito meses faz hoje Caralho, quando tomei Um ano e oito meses mesmo Caralho, amigo É, pai Tá bem de carro Fala Não como se a M. Charles morasse ali do lado, né Pra gente tá batalhando direto Vamos que vamos, hein, família A votação tá rolando Ansiedade a mil Tô aqui na expectativa Do feedback da nossa equipe Pra mostrar quem ganhou Segunda plateia A galera de casa pediu terceiro Jurados em três Dois Um Terceiro round Na casa Terceiro 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 Uh É, cê viu, né, mano Show de luzes aqui também, mano Aquisições E aí? Quem começa? Eu Noventa Ataca Hermes Charles responde Terceiro Round Cabuloso É o último Round Da noite Quem vai levar Mil reais Pra casa Vem com o No DJ Já vai Cê falou do Nacional E agora cê chorou Nunca vi cê chorar tanto Por uma batalha Que ganhou Lá cê ganhou Cê não entendeu Mas a batalha é 2021 E hoje Tu perdeu Tudo bem Não é questão de chorar De chorar Disse que aqui Eu perdi Valeu Ô mãe de Ná Eu vim Foi alterar o clima Por que tá puto? Após essa porrada Tu vai alterar É teu vulgo Não é mãe de Ná Na poesia É que eu sou tipo Rashid Ritmo e profecia Ei Cê tá ligado Mano Olha só Te aborto Porque agora Eu já vejo Um vale de ossos Mó Eu sou tipo Rashid Ritmo e profecia Por isso que teu ritmo Entrou em apostasia Eu faço esse freestyle Que ironia Vou te matar Não importa Dia, noite Ou noite e dia É Realmente mano Apostasia Mas cê é igual religioso Ritmo e hipocrisia Mas eu faço Analogia Seu rap E aqui tá frio É ritmo e hipotermia Por que que é hipocrisia Essa não percebeu O que eu saiba Mano O meu Deus É o mesmo do seu É Entendeu Essa que é a ideia Será que tu esclareceu Realmente não interessa Se o Deus é mesmo E como mesmo Hoje eu te entrego a ele Cê tá ligado Mano Não me aprenda Não tem isso na minha religião Mas hoje eu te mando Como uma oferenda Ao de passada Era oferenda Agora é outra oferenda Ave Maria Tá vendo que eu tenho ideia Isso aqui é uma batalha Bate e volta É sangue Pelo bicho Noventa Com a essência Da Assembleia Palmas família Vamos soltar as palmas Sem mais delongas Palmas pra essa batalha Respect my friends Meu mac tava funcionando Tá velho Tava no mood Não não Galera ouviu Galera ouviu Amém Amém Era só o que faltava Né pai Imagina aí Ninguém ouviu Ninguém ouviu Ninguém ouviu Ninguém ouviu Ah M. Charles falou que os olhos do WM tá aparecendo com um filtro de Instagram, hein? Que isso! Me filtra, bebê! Aí! Chama pra cima, se chama de Instagram. A galera de casa foi com 90! Jurados em 3, 2, 1! 90 campeão da PDA! 2, 4, 6! Freestyle! 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 É uma vila, outra vela, mesmo os manos, na viela, quem vacila, sabe os danos, segue os planos.